Um dos objetivos aqui do canal é trazer reflexão para que você pense, que você analise por sua conta e risco, certo? Bom pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui. Então vamos à notícia que aconteceu no dia 15 de abril de 2017, uma entrevista que aconteceu, foi elaborada, digamos assim, entre aspas, pela emissora de televisão da rede aberta ATV Bandeirantes, fizeram aí uma maquiagem de uma entrevista com o atual presidente Michel Temer. Bom pessoal, nessa entrevista ele fala que toda essa culpa, toda essa culpa do impeachment foi provocada pelo, então, preso, hoje ele se encontra preso, o tal do Eduardo Cunha. Agora se vocês têm boa memória para ir lá atrás, em todo aquele processo de impeachment contra esse presidente Dilma, Dilma, lembrando a vocês que eu não tenho nenhum lado político. Se você é novo no canal, está chegando agora, está entrando agora, é bom que você entenda que eu não defendo partidos políticos, eu não sou a favor de ninguém, eu apenas trago os fatos para que as pessoas analisem, para que você reflita e você pense por conta e risco em cima dos fatos. É isso que eu faço aqui no canal, tá? Então eu não venho me chamar de extrema-direita, de extrema-esquerda, de comunista, nada disso, certo? Lembrando que quando esse processo de impeachment, quando começou a acontecer, eu fui uma das primeiras pessoas aqui no YouTube a falar que isso era golpe, né? Golpe contra o povo, um golpe em cima de tudo que estava acontecendo. E que isso sim não era uma intenção de melhorar politicamente o país, de acabar com a corrupção. Nós vemos aí atualmente que a corrupção, ela aumentou mais ainda, porque o Michel Temer está favorecendo muitas empresas, né? Ele fez aí uma doação de mais de 100 bilhões de reais para empresas de telecomunicações, fez aí 25 bilhões para o Banco Itaú e além de ter 600 milhões para a Rede Globo. Então, é necessário que vocês compreendam os fatos. É necessário que cada pessoa, cada cidadão brasileiro compreenda esses fatos, façam reflexão desses fatos e analisem os fatos que aconteceu lá atrás. Ele mesmo, quando aconteceu esses fatos sobre o impeachment, falou que não era golpe, era como se fosse um vaso da varanda vendo tudo o que estava acontecendo e não sabia de nada, certo? Então, o golpe, esse golpe contra o povo, e agora ele vem na televisão, em uma entrevista totalmente maquiada, com três jornalistas que não fizeram nenhuma pergunta favorecendo ao povo brasileiro, né? A impressão que eu tive dessa entrevista é que foi, sim, uma entrevista montada para contar mentiras, né? E que provavelmente esse impeachment contra esse presidente Dilma possa ser cancelado por conta de quem promoveu isso, agora ou então presidente Michel Temer, volta atrás, né? Se contradizendo lá no passado de que ele mesmo falou, não tem golpe. Essa história de golpe não existe, né? E até chegou a punir, chegou a pensar em dar punições para algumas pessoas que falasse golpe. Não pode se falar golpe, né? No Congresso Nacional, porque não era golpe. Agora ele vem se contradizendo, em uma entrevista maquiada, totalmente maquiada, totalmente com perguntas elaboradas, sem fundamento nenhum com a população brasileira, sem nenhum compromisso com a população brasileira, né? Dar uma entrevista e jogar a culpa no Eduardo Cunha. Como se os deputados que o acompanham, né? E que votaram pelo cachorro, que votaram pelo papagaio, né? Não tivesse participação nenhuma em todo esse processo. Ou seja, nós sabemos que houve também aí uma boa quantia de dinheiro estrangeiro investido em muitos políticos que votaram a favor disso. E eu também não tiro o lado do PT, porque tem muita gente do PT envolvida nisso. Aliás, quase todos os partidos políticos, quase todos os parlamentares estão envolvidos nesse processo de destruição do Brasil, né? E talvez, acredito eu, que nem o próprio diabo acredita nas coisas que o Michel Temer fala, certo? Então, é importante que você entenda isso, que você reflita, né? Agora, vejam só o que eles estão tentando construir. Aparentemente, eles estão fazendo uma pressão, vão começar a fazer uma pressão popular para que cancelem o processo de impeachment que foi realizado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Então, eu estou começando a sacar isso daí. E eu peço a ajuda de vocês, se é exatamente isso que está começando a acontecer. Porque eles estão achando um culpado. Esse culpado está preso, que é o Eduardo Cunha. E agora ele vem na Bandeirantes falar que quem promoveu, quem quis por motivo de vingança contra o PT, olha só que absurdo, né? É realmente chamar os brasileiros de idiota. Brasileiros, ó, esse processo todo de impeachment foi por motivo de vingança, ou seja, foi pessoal. Então, o cara não pensou no país, o cara não pensou nas pessoas, o cara não pensou nos problemas grandiosos que traria e que trouxe para o Brasil, como se só existisse ele no Brasil. Eduardo Cunha, o maior iluminati do Brasil, né? Só eu, eu sou o tal. Galera, vamos pensar um pouquinho? Vamos compartilhar essas informações aí nas redes sociais? Hã? Vamos dar um like aí nesse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas possam refletir em cima dessa maquiagem, de toda essa maquiagem, dessa falsa entrevista que foi maquiada na rede Bandeirantes de televisão, com perguntas de três jornalistas que não elaboraram uma pergunta responsável com o compromisso com o povo brasileiro. Nenhuma. O link desse vídeo está na descrição, assista, eu recomendo que você assista, para que você tenha a sua própria reflexão, que você tire as suas próprias conclusões, e você pode ver aqui pelo dislike também, apesar de ter poucas visualizações, já tem aí uma divisão da sociedade, e eu creio que isso vai aumentar o número de dislikes, vai aumentar muito mais, porque a população está realmente começando, está começando, ela não acordou, a população está começando a acordar, começando a entender como funciona a política, não é exatamente como a gente pensa, não é simplesmente só ir lá na hora de votar, botar o dedinho, pronto, acabou, não. A política funciona dia a dia, hora após hora, porque esses caras sempre estão manipulando as nossas mentes, estão manipulando as informações, as mídias, principalmente as abertas, ou você acha que isso foi de simples e espontânea vontade do Michel Temer, ir lá na Rede Bandeirantes e falar o que ele realmente sabe, o que ele não sabia, quando ele tomou posse, o que ele não sabia durante todo aquele processo de impeachment, que para ele era golpe, não era golpe, agora é golpe, faça-me o favor, nem o diabo acredita em você, meu amigo. Então um grande abraço, fiquem com Deus e reflitam sobre essa entrevista, porque é bem provável que eles possam pedir o cancelamento do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, e ela sim pode voltar, A Dilma pode voltar e eu acredito que eles estão começando a fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, jogando a culpa no Eduardo Cunha, para que as pessoas façam aquela manifestação, aquela pressão popular com a ajuda, com a conivência da mídia, e é exatamente isso que está parecendo que vai acontecer. Beleza? Então um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.